Fala galera, Elevelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal. Se você não é inscrito aí, já se inscreva, já deixa seu like, comenta, compartilha e vamos trocar aquela ideia. Então galera, hoje fazendo um vídeo pra vocês ali de uma forma diferente, que eu quero falar aqui nesse vídeo. As coisas que eu quero fazer é a alteração aqui no meu golzinho quadrado, né? O que eu quero alterar nele ali? Não repara ali fora, tá chovendo mesmo, né? Tava um sol do caramba até agora há pouco, aí eu não quis gravar porque tava muito quente, né? Daí eu resolvi esperar um tempo, veio uma chuva muito forte, agora que deu uma paradinha e comecei a gravar então ali. Então voltando ao tema do vídeo, então galera, o que eu quero alterar aqui no meu gol quadrado, né? Não vai ser na ordem que eu vou falar aqui, tá galera? Pode ser que eu faça alguma coisa ali por primeiro ou que tiver na ordem eu faço depois, né? Depende ali realmente da questão da grana, né? Que eu vou ter ali no momento pra fazer a alteração. Mas uma das coisas que eu quero fazer, eu quero trocar as rodas do carro, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior lá, que eu perguntei pra vocês qual roda ficaria melhor ali no golzinho quadrado, né? Então eu não sei se eu coloco uma 15 ou uma 17. Mas eu acho que eu vou colocar realmente uma 15 ali pra ficar ali top, acho que no golzinho uma 15 já tá bom. Então a 17 fica massa, mas eu pensando também em questão de pneu, questão também de altura do carro. Vou ter que ver a suspensão dele ali, modificar a altura da suspensão também. Tá com a suspensão a rosca, né? Eu vou ter que deixar numa altura melhor ali e tudo. Então eu não sei, acho que a 17 eu vou... Eu tava na cabeça de colocar a 17. Então eu acho que eu vou mudar então pra 15. Mas eu quero trocar as rodas dele, né? Uma outra coisa que eu quero colocar, que eu já falei pra você no vídeo anterior, eu quero colocar o pisca-cristal, certo? Aquele pisquinho ali do farol ali da dianteira ali, eu quero colocar o pisca-cristal. Vai ficar bem bacana também, que eu acho que vai ficar legal, quero pôr. O kit de limpador de para-brisas que... Desculpa, galera. Não é nem uma alteração, é que esse carro quando eu comprei tava sem já, então tem que colocar. Ele tá sem o limpador de para-brisas, então... Hora que acaba sujando ali o para-brisa, só limpo ele realmente se eu pegar e bater uma mangueira ali pra poder limpar. Então eu quero pôr esse kit de limpador de para-brisas também, né? Quero... Se for trocar as rodas, colocar um pneu de perfil baixo também pra ficar bem bacana, né? Isso é uma das coisas também. Quero fazer aqui o forro das portas, galera. Não sei se vocês conseguem ver aqui da posição que está a câmera, né? Mas então o forro das portas aqui ele tá meio que zoado, entendeu? Tanto a porta esquerda que a porta direita, eu quero trocar. Mas quero ver se eu coloco mesmo o forro da porta ali no... Ali do original mesmo, entendeu? Eu não quero colocar nenhum outro ali forro de porta, entendeu? Eu quero colocar do original mesmo. Quero ver se eu coloco também a LED nas lanterna traseira. Isso eu queria colocar muito tempo atrás, mas eu não acabei não indo atrás. Mas eu quero pôr as LEDs ali nas lanterna traseira. Quero colocar também um reboque. Não sei porque, mas eu acho legal. Quando eu vejo um golzinho quadrado com aqueles portinhos pra reboque, eu acho bacana pra caramba. Quero pôr nele, né? Como eu falei pra vocês, não é na ordem que conforme for colocando eu vou falando pra vocês. Vou mostrando pra vocês, tá, galera? Quero fazer também ali, trocar o amortecedor do porta-malas dele. Ele também tá com um problema ali. Acho que do lado direito, pelo que eu vi ali que eu erguei o porta-malas ali, tá meio que zoado. Que é trocar também de amortecedor do porta-malas, tá? A trava do porta-malas também, eu não sei se eu troco ou não. Eu fiz o vídeo anterior falando que a trava do porta-malas tava com problema, tá? Realmente ali a tranca tá com um BOzinho, né? Mas da última vez que eu peguei e abri ele, apertei certinho ele e bati o porta-malas, abri de novo. Tá filé, então não mexi mais. Então, vou esperar pra ver se eu troco mesmo essa parte, tá? Quero ver se eu troco ali as maçanetas da porta, tá? As maçanetas que tá no meu carro aqui agora, eu não sei se é do Gocodaro do original, tá, galera? Não posso dizer pra vocês que realmente eu não sei. Mas ela tá um pouco desbotada. Eu não sei se eu troco ou eu pinto. Se eu achar o modelinho mais bacana, que eu gostar ali, eu acabo trocando. Se eu for só pintar, também eu vou usar vocês, vou fazer um videozinho pintando elas ali e vou mostrar também. As outras coisas que eu quero fazer também, a parte da interna do porta-malas, né? Não sei se vocês viram naquele vídeo que eu também falo pra vocês da trava do porta-malas. Eu mostro um pouquinho do porta-malas dele ali, mas ele tá somente com um carpezinho. Eu quero ver se eu faço uma paradinha bem top, né? Quero levar num lugar especializado, né? Não quero fazer em casa mesmo, quero ver um lugar especializado de tapeçaria, né? Pra pegar e fazer ali a parte interna do porta-malas. Fazer bem bacana mesmo ali, deixar bem top, ele bem certinho. Isso é uma das coisas que eu quero fazer também. Tocar folha aqui, tá, galera? Então, eu tô lendo aqui pra vocês. Eu quero fazer também, quero trocar aqui os bancos deles. Quero trocar um banco recaro, né? Mas eu já tenho noção, já sei que o banco recaro é caro pra caramba, né? Então, você achar os bancos recaro bons são caros. Então, essas são umas coisas que eu acho que vai ser das últimas coisas que eu vou fazer no meu golzinho quadrado, vai ser realmente trocar ali o banco recaro. Eu sei que é caro. Se for comprar pelo Mercado Livre ou no LX, eu sei que pode vir, sei que não venham os bancos bons, tá? Eu sei que venham alguns provavelmente, tem que fazer reforma também, já sei disso. E se for comprar novo, eu sei que é uma facada mesmo. Mas é top, mas é uma facada. Então, uma das últimas coisas que eu quero fazer também. Uma das últimas coisas que eu quero fazer nele, tá, galera? Da parte externa ali que eu quero fazer no golzinho quadrado. Eu quero pegar e fazer uma pintura, né? Dar um banho de tinta nele ali, pintar todo o carro novamente, tá, galera? Eu quero pintar ele de novo. Porque eu sei que tem alguns lugares ali que tá com um pouquinho de... Alguns risquinhos e tal. Eu não queria fazer só uma pintura naquela parte específica, né? Eu quero pegar e pintar ele todo o carro. Então, eu sei que também vai uma grana, também fazer uma pintura geral nele ali também, né? E também, parece que eu sei que ele tem alguns lugares que tá com um podrinho, alguma coisa assim, da ferrugem ali. Mas é a parte de baixo do carro já, né? Da parte das portas lá no final do carro. Então, se for pintar ali também, tem que fazer um trabalho bem bacana. Então, vai uma grana também. Eu acho que isso aí vai ser das últimas coisas que eu vou fazer aqui no meu golzinho, tá? Deixa eu ver se da lista aqui, falta mais alguma coisa, eu vou falar pra vocês aqui. Essas foram as coisas que eu listei na hora, tá, galera? Se eu for fazer alguma coisa a mais ali, ou de diferente, porque eu não coloquei na lista aqui de... Que eu for fazendo esse vídeo pra vocês aqui agora, também eu vou falar pra vocês, tá? Então, essa é uma lista que eu fiz ali preliminar, né? E também uma coisa que eu tenho que fazer, não sei se vocês viram, quero que vocês vejam o vídeo anterior que eu fiz, né? Que eu tava andando com o Gol Quadrado, acelerando ele ali na BR, tá, galera? Do nada o carro pegou e morreu, entendeu? Então, eu quero fazer uma limpeza do carburador, uma revisão dele, né? Numa oficina especializada. Eu fiz uma limpeza dele ali no carburador, ali na caseira, com o carro 80. Ficou bacana pra caramba, tá, galera? Então, eu recomendo que vocês façam também, se vocês tiverem um carburado, tá? Só que eu quero levar ele numa oficina especializada, né? Pra ver se o carburador dele tá com as peças originais, tá tudo certinho, regular, ele bem bacana, né? Pra deixar ele top mesmo. Então, eu acho que é isso aqui do projeto do Golzinho, né? A gente fala bastante aqui, rapidão, parece que é essa coisa simples, né? Mas são coisas que vão dinheiro, vão tempo, então vocês têm que pegar e acabar juntando uma... Uma grana pra poder fazer cada coisa, né? Por exemplo, tocar as rodas do carro. Já sei que é caro, mas os pneus... Eu não sei se eu vou comprar as rodas novas ou... Comprar na... Na OLX, no Mercado Livre, né? Ou também ali comprar os pneus novos também. Então, tem que... A minha ideia, né? É comprar as rodas novas, comprar pneus novos pra deixar tudo zeradinho. Mas, pode ser, né? Que ali surge a oportunidade de uma roda bacana ali, mais barata, ou os pneus mais baratos também acabam comprando. Entendeu? Uma das coisas que eu ia falar pra vocês também das rodas, que eu já vi... Quando eu coloquei a suspensão, a rosca no carro, que eu vi... É que os cubos, né? Estão com probleminhas. Uma dos parafusos ali estão... Das roscas, na verdade, dos parafusos, acho que do lado esquerdo, o dianteiro... Ele tá ali espanado, né? Então, eu tinha colocado o parafuso e eu vi que ele não tava apertando mesmo e acabei tirando. Então, eu já sei disso esse problema. Então, provavelmente... Ou vou ter que levar pra fazer de novo a rosca do cubo ali e eu ter que trocar o cubo, né? Então, foi essa lista que eu fiz aqui, galera. Ah! Última coisa. Que eu coloquei aqui. Que é uma coisa que eu nunca fui... Sei lá, nunca fui fã. Nunca achei top pra caramba num carro. Que é a questão de som, né? Eu nunca fui... Acho que a minha época de curtir o som estralando mesmo, o som massa, acho que já passou. Mas caso, né? Dependendo do decorrer ali do projeto do Gol, das alterações do Gol. Ter essa oportunidade de trocar o... De colocar um som top no Gol e acabar colocando. Mas como eu falei pra vocês, eu nunca fui ali muito fã. Acho que é aquela época de ter carro com som estralando pra mim. Pra mim, né? Já passou. Eu acho massa quando eu vejo um carrinho passando ali com som estralando. Bem reguladinho, bem certinho. Projetinho bem massa no porta-malas. Com as cornetas, tudo bem bacana. Eu acho bacana pra caramba. Mas eu não me vejo ainda curtindo no meu carro dessa forma. Mas, se eu for por, também vou falar pra vocês. Eu vou fazer todo o projeto ali do som bem certinho. Beleza? Então, galera. Valeu. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Como falei pra vocês no começo lá. Se você não é inscrito, já se inscreva. Comenta. Ali embaixo ali que vocês... Comenta aqui embaixo do vídeo, né? O que vocês acham. É... Que ficaria top de diferente no Gol Quadrado. Que eu não falei pra vocês aqui, né? Como eu falei pra... Ali falado no começo do vídeo. Foi uma lista que eu fui pensando na hora. Fui colocando ali que eu quero fazer de alteração, né? Mas caso surja alguma coisa diferente. Eu também vou falar pra vocês aqui. Beleza? Então, galera. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.